O jogo foi no Teodorico Guimarães, em Dois Vizinhos, pela primeira rodada do segundo turno da Série Ouro do Paranaense de Futsal. Com bola rolando, a equipe visitante abriu o placar logo nos primeiros minutos de jogo com o Sheffer. A equipe da casa buscou o gol de empate durante toda a primeira etapa, mas o placar ficou em 1 a 0. Na segunda, aos 11 minutos, Ricadinho ampliou a vantagem, 2 a 0 Moarama. Faltando 1 minuto e 50 para o final, a equipe do Galo conseguiu descontar com o Vitinho. Apesar dos esforços em busca de igualar o marcador, o final ficou em 2 a 0 Moarama.